Salve galera, bem-vindos à queda de paraquedismo A gente está aqui em Boitiba nesse dia bonito Se jogar do avião com mais um maluco O maluco da vez é o Clayton Clayton veio cheio de amigo para se jogar da aeronave E aí, dois? Beleza? Da hora É nóis Bem-vindo É isso aí, quem que veio contigo? Apresenta seus amigos aí para mim É nóis, cara E aí? Da hora Curtiu? Vixe mano, o bagulho é muito da hora Bom demais Cara, fantástico E aí meu bom? Bom demais, né? O bagulho fechou, os caras são bons Cola aí Curtiu o bagulho Valeu demais Faltão, foi irado Show de bola Demais o salto, brother É nóis Tá montado Valeu, o pedal livre Vamos Vamos Tchau 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 Tchau